Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre 5 coisas que eu não faço de jeito nenhum no meu cabelo porque eu sei que danificam muito. Eu espero muito ajudar vocês com mais um vídeo, cola aqui comigo se você quer conferir tudinho se inscreve aqui no canal, deixa seu likezinho aqui pra me ajudar, compartilha esse vídeo aí com a família, com os amigos agora vem comigo. E a primeira coisa que eu não faço de jeito nenhum no meu cabelo é dormir com os cabelos molhados gente, não façam isso, eu posso estar cansada o que for, mas eu não durmo com o cabelo molhado ou eu seco rapidinho com o secador ou eu deixo pra lavar no outro dia, eu prefiro acordar mais cedo se eu tiver que sair, fazer alguma coisa mas eu não durmo com os cabelos molhados porque causam quebra, queda, então não façam isso a segunda coisa também aí relacionada a cabelo molhado é você prender, gente não se deve prender o cabelo molhado porque também causa quebra, queda você pode mofar os cabelos, pode mofar os fios, então não façam isso pelo amor de Deus de jeito nenhum. E a terceira coisa é não deixar resíduo de produto nos cabelos seja o que for, shampoo, condicionador, máscara, botox progressiva, você deve enxaguar bem os cabelos não deve deixar resíduo de máscara no cabelo, você tem que ver se o cabelo tá bem enxaguado direitinho, se não tá saindo o produto na água, nas mãos, então você tem que enxaguar bem os cabelos pra não deixar acumular resíduo de produto nos fios. E a quarta coisa é nunca usar duas químicas ao mesmo tempo ou em pouco tempo, você não dá aquele espaço de tempo devido, né que é de 30 a 60 dias, mesmo o cabelo sendo compatível, por exemplo eu usei uma progressiva de ácido hoje, daqui a 15 dias o meu cabelo já está com a raiz muito alta e eu quero usar outro produto, né, eu quero trocar de produto, usar outra progressiva ou algum botox que funcione igual uma progressiva, que também é a base de ácido e eu vou lá e aplico nos cabelos não façam isso, espera, sabe, o tempo de pausa de 30 dias pelo menos, ou de 60 dias que é para o seu cabelo se recuperar daquela química que você fez pra não dar queda, quebra nos fios ou o cabelo emborrachar então tem que tomar muito cuidado com isso eu sempre tomei cuidado, eu posso até trocar de escova mas eu sempre dou aquele espaço de 60 dias ou de 30 dias mas eu procuro sempre dar o espaço de 60 dias, que são 2 meses é muito importante você fazer isso pra não danificar os fios e a quinta e última coisa que eu não faço de jeito nenhum no meu cabelo é não hidratar os cabelos, né gente pelo menos uma vez na semana você tem que fazer uma hidratação no cabelo eu faço aí de 2, 3 vezes na semana pelo menos uma hidratação eu não deixo de fazer, porque o meu cabelo tem química se eu não tratar, já viu, fica um horror se você tem um cabelo natural, você consegue aí até hidratar uma semana assim outra não, se você não tem tempo mas se você tem um cabelo, minha amiga, químicamente tratado você vai ter que hidratar pelo menos uma vez na semana porque senão vai dar ruim então, eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas, com mais um vídeo deixa aquele likezinho aqui pra me ajudar se inscreve aqui no canal um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, tchau!